Olha, fã que é fã mesmo, é gente igual a Isabela e igual a mim, na verdade. Eu tenho uma história com o ídolo dela, mas eu não vou dar spoiler aqui. Eu quero primeiro ouvir a dela. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito animada. Adoro falar sobre meus ídolos, especialmente sobre o que a gente vai falar hoje. Então entrega logo. Qual é o seu ídolo? Bom, o meu ídolo é o Paul McCartney. Mas a minha história com ele é mais antiga. Ai, meu Deus, minha gata derrubou tudo, peraí. A gente adora quando acontece isso na entrevista aqui. Pode deixar. Perdão, gente, aí ficar de casa é assim. Vem cá, só um minutinho. Antes de você começar com essa história. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 28. Vocês querem que eu tire a gata? Não, pra mim não atrapalha nada. Vamos embora, vamos com a gata. Beleza. Qual é a origem disso tudo? Eu conheci os Beatles por causa do meu pai. Meu pai é o grande Beatle-maníaco assim da casa. E a primeira lembrança que eu tenho é que é do meu pai cantando pra mim quando eu era pequenininha. Eu não lembro de ouvir canções de linares, ele sempre cantava Beatles. Se você sonha em encontrar um ex-Beatle algum dia, o Paul é o que faz muita turnê, que circula, que vem ao Brasil, não é? Sim. E pra mim, assim, é o melhor show. Eu já fui em muito show. Eu sou jornalista, então eu já fui cobrir muito show. Minha pergunta agora é, o quão perto você chegou do seu ídolo já? Já teve proximidade? Já teve algum contato de verdade com ele? Teve. Eu nunca cheguei, assim, de tocar nele. E às vezes eu falo que eu acho que eu nem queria, porque ele parece tão, assim, inalcançável que eu não sei. Eu acho que eu ia ficar muito nervosa até desmaiar. A primeira foi da última vez que ele veio pra São Paulo, que ele fez dois shows. No primeiro dia eu fui de fã com meu pai lá, com os amigos, ficamos perto da grade, foi tudo maravilhoso. E no segundo dia eu fui trabalhar, né? Na época eu tava fazendo alguns vídeos pro pessoal do Allianz Parque mesmo. Sim. E daí eu tinha que chegar bem mais cedo do horário do show pra gente gravar e etc e tal. E eu tinha que entrar pela entrada dos funcionários. E daí eu cheguei lá no Allianz, o pessoal já tava assim, sabe quando já fica mais tenso? Porque tem que fazer uma segurança maior. Só que a gente tava numa movimentação estranha. Geralmente, quando eu entrava por essa porta, tava tudo aberto, não tinha muita grade, podia ficar em qualquer lugar. E nessa vez não tinha, tinha umas grades assim, dividindo e falaram assim, ó, mas você só pode esperar do outro lado da grade. E daí, de repente, chegou assim, um super carro, assim, enorme, todo chiquetoso. E daí ele saiu lá na nossa frente, na área interna do Allianz. Eu tava a uns três ou quatro passos só, assim, era muito perto mesmo. É, muito perto. E daí a instrução era não filma, não pega o celular, não tenta chegar perto, né. É, isso é chato. E daí ele deu um tchauzinho, assim, do jeitinho dele. E depois logo deu aquela corridinha pra entrar no gramado. E eu sempre me lembrei o que tava acontecendo, falei, meu Deus. E aí, é claro, você teve certeza de que aquele tchauzinho era pra você. Normal. Óbvio. É óbvio, é óbvio. Você como fã, isso aí te satisfez ou você procurou ainda ficar mais próxima dele? Não, não. Daí eu fui além, né. Eu tenho... Quando a gente descobriu que o povo vinha, né, o ano passado, eu tenho uma grande amiga, Carol Santini. A gente se programou pra comprar quando a venda abriu, assim, que a gente ficou lá no F5, que nem doida. A gente comprou pro show de Curitiba também, né. E a gente decidiu que a gente ia tentar ficar no mesmo hotel do Comacar. E a gente falou, não, vamos investir nesse aqui, que era o maior da cidade. Vamos fazer a reserva, assim, se rolar, rolou. Se não rolar, a gente tá no hotel legal, vai ser legal do mesmo jeito. Já veio um pouco, óbvio. Chegou no hotel, a gente já viu que tinha vários carros, assim, bem de segurança brava, assim mesmo, né. Daí a minha amiga já, tenho certeza, é aqui, vai rolar, acertamos, não sei o quê. Dito e feito, ele tem que rolar no hotel. Daí chegou o dia do show e a gente queria muito ser notado, assim, de alguma forma. Na verdade, a nossa ideia era que ele chamasse a gente pro palco e daí uma bela hora que ele ia assim, Carol, e se a gente fosse de Cleópatra? Sei lá, né, a Gypsy Station, não sei. Daí a gente se vestiu lá, colocou a nossa camiseta igual que foi uma casa e se vestiu de Cleópatra, colocou a capa e descemos para o salão do hotel. Daí a gente fez um cartaz também, falando assim, Cleó, isso é pra você, chama a gente no palco pra te dar um abraço. Mas, tipo, usando todas as referências, as músicas, os nomes das músicas do álbum, né, então ficou, tipo, bem bonitinho mesmo o cartaz. Daí uma galera começou a pedir foto, daí a gente tirou foto, daí no meio desse intervalo de tempo que a gente tava tirando foto com a galera e fazendo lá uma farra, veio um britânico, assim, um cara com bem cara de gringo, veio conversar com a gente. Daí ele se apresentou, ele falou, oi, tudo bem? Eu sou da equipe do Paul McCartney, eu sou das redes sociais do Paul, eu gostei muito da roupa de vocês, será que eu posso tirar uma foto pra mostrar pro Paul? Né, gente? Pode, mas assim, qual a chance, né? Mas pousamos lá pra foto, nossa, muito obrigada, ficou muito legal, obrigada, etc e tal. Daí quando a gente tava na fila do show, a gente começou a receber várias mensagens, o WhatsApp, não sei o que, eu falei, nossa, que estranho, né? A gente, pelo mesmo tempo, assim, nós duas. E a gente foi abrindo, daí todo mundo, meu Deus, você tá no Instagram do Paul McCartney, não sei o que, não sei o que lá. Daí já caiu a pressão, né? Falei assim, meu Deus, cara, eu acho que a foto deu certo. Daí quando a gente atualizou, e a gente foi assistir aos stories do Paul, daí tinha lá, ele postou a gente, falando, ah, sou do Brasil, não sei o que, adorei a fantasia. Isso, obviamente, foi a glória pra você. Não, já valeu a ideia da roupa, falei, Carol, não precisa nem pedir pra gente subir no palco, eu já tô felizona aqui. E daí, entrou, né, tocou algumas músicas e fez aquela interação inicial de Oi, Brasil, conversar com a galera, e a gente subiu o cartaz. E daí, na hora que a gente subiu o cartaz, tipo, ele meio que olhou, daí ele apontou e falou, ah, vocês. Daí a gente apareceu no telão. Daí todo mundo tava no telão, sensacional. Daí a galera que tava do nosso lado, falou, nossa, vocês são os pleópatas que tão no Instagram do Paul. Daí a gente falou, é, gente, não sei o que. Daí eu fiquei tão feliz que eu comecei a chorar, assim, descompassadamente. Daí a gente voltou pro hotel, assim, pra finalizar a noite, a gente já tava super cansado, porque foi um dia de muitas emoções, a gente acordou cedo, né, pra se produzir. E quando a gente abriu a porta do nosso quarto, tinha uma cesta com champanhe, chocolates. Gente, olha isso, a gente chegou do show do Paul e olha o que tinha no nosso quarto. Champanhe, chocolate, uma foto, nossa, é hoje, e uma cartinha. Vocês são fãs do Paul, mas são nossas ídolas. Eu tô amando esse hotel. Eles encerram o story que o Paul postou, colocou no porta-retrato, deram o champanhe pra gente comemorar. E daí escreveram, assim, na cartinha, tipo, vocês são fãs do Paul McCartney, mas agora a gente que virou fã de vocês. Quem disse que a gente dormiu, né? Eu falei no começo que ia tirar uma onda aqui, porque você sabe que eu já estive bem perto de ser Paul, né, aqui. Eu me sinto até mais próxima dele falando com você. Eu vou falar pra você uma coisa. Mesmo com a minha experiência, eu fiquei tão nervoso, Isa, que eu tive que tomar um relaxante muscular. Isso nunca aconteceu comigo antes de fazer a entrevista, porque eu não tava conseguindo. Porque, claro, quando eu tô fazendo o Paul, você tá representando pessoas como você. Você é o fã. Essa foto aqui que eu te mostrei, eu vou tirar onda, mas é pra mim uma das coisas mais preciosas da minha carreira inteira. Isa, parabéns, lindo. Continua com essa devoção. Esses caras, esses artistas só vão preencher a gente cada vez mais. E da próxima vez, a gente conta a história do Paul McCartney, que isso vai rolar ainda. Tá bom? Então, Mara, obrigada. E, ó, sua entrevista com o que você entrevistou o Paul foi, ó, 10 de 10, de verdade. Eu assisti e me senti representada, foi tudo. Ainda recebi um elogio da fã. O negócio foi bom mesmo. Tchau, Isa. Super obrigado. Tchau. 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 Tchau.